Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês comprinhas de acessórios que eu andei fazendo lá pela região da 25 de março, tem várias lojas diferentes, vários lugares eu vou falando pra vocês conforme for, alguns eu tenho até o cartãozinho, aí eu mostro pra vocês aqui na tela Bom, eu vou começar falando desses brilhinhos de unha, ó, aqui atrás tem até aqui mostrando que é pra unha e eu tava atrás, gente, eu fiquei muito tempo procurando esses brilhinhos de unha eu acho que eles são lindos demais, eles dão um destaque muito bonito pra unha também dá pra usar na maquiagem, né, e é aquele brilhinho flocado, que é um brilho um pouco maiorzinho tem várias cores muito lindas aqui, ó, como vocês estão vendo e eu demorei muito pra encontrar um que eu gostasse eu procurei naquelas lojas que ficam na própria rua 25 de março, que tem maquiagem e também tem acessório e eu tava encontrando que um lado era o brilho bonito e do outro lado era branco e, gente, qual é a pessoa que vai ficar ali catando um por um pra colar do lado certo, sabe, sem ser do lado branco enfim, não era o que eu queria aí eu encontrei esse daqui, gente, no Bolsão de Compras o Bolsão de Compras fica na Avenida Senador Queiroz eu vou deixar o endereço do Bolsão aqui embaixo, tá? o Bolsão de Compras tem duas entradas eu comprei na entrada da própria Senador Queiroz você sobe uma escadinha e aí tem ali algumas lojas eu comprei no sentido direito você vai virar pra direita, subir as escadinhas, virar pra direita vai ter ali tipo umas 4, 5 lojinhas e aí você procura foi lá que eu comprei foi 8 reais, gente foi muito barato vem 12 potinhos e eu tô apaixonada já usei, já mostrei nos meus stories vocês piraram também falei pra vocês por lá onde eu comprei e aí, gente que eu fui numa loja de acessório que chama Danilo e Vinícius Bijuterias essa loja aqui, ó fica dentro do Bolsão de Compras também, tá? tudo nessa loja é 2 reais qualquer peça qualquer pulseira qualquer colar qualquer brinco 2 reais eu fiquei chocada demais já usei, inclusive, esse brinco aqui, ó vocês até me perguntaram lá nos stories eu fiquei apaixonada nesse brinco achei ele muito lindo por minha cara, assim bem colorido bem grande bem diferente lindíssimo então tudo que eu mostrar pra vocês agora eu paguei 2 reais, tá? então eu vou começar por esse brinco que eu amei que é rosa com uma espécie de lilásinho tá vendo? comprei essa pulseirinha aqui, ó que tem essas coisinhas penduradinhas eu não gosto desse daqui, ó mas aí eu tiro não gosto desse daqui sei lá o que que é enfim aí eu vou tirar aí tem coraçãozinho tem várias coisinhas penduradas bem legais ela é de imã um imã bem bom, assim, sabe? bem potente e 2 reais e olhem essa argola que argola mais linda, gente são vários coraçõezinhos eu achei a coisa mais fofa ela é um pouco pesada, viu? não nego mas ok até bem bonita a prata do jeito que eu gosto eu gosto muito de acessórios prata, gente dourado eu quase não uso comprei esse brinco que eu achei a coisa mais linda olha isso, gente eu gosto de coisas assim, ó grandes coisas penduradas sabe? olha muito lindo esse brinco, né? eu gostei bastante 2 reais também aí eu comprei esse brinco porque eu achei ele muito bonito assim, num estilo mais socialzinho olha achei ele bem legal eu gosto, como eu já falei de coisas assim, ó que ficam penduradas que caem assim, sabe? eu acho que fica bem bonito e aí, ó eu comprei um dourado também porque ele tem um brilho preto achei muito bonito esse brilho preto olha aí tá difícil até pra focar pra vocês peraí que eu vou aí, ó dá pra vocês verem que é meio preto o brilho muito bonito meio grafite meio... nossa muito, muito, muito bonito mesmo é difícil focar porque ele brilha bastante nesse tom, ó fica bem bonito é o mesmo modelo só que um é prato outro é dourado foi 2 reais cada um como eu falei pra vocês aí eu comprei também esse brinco de coração que é branquinho meio creme sabe? muito bonito eu gosto demais dessas coisas, gente sério vocês vão ver cada coisa aqui que eu comprei colorida, diferente enfim chamativo, sabe? eu gosto de coisa assim então eu achei bem bonitinho esse brinco aí eu trouxe também por 2 reais tinha de outras cores mas eu sempre opto por alguma cor que vai sobressair no meu cabelo porque agora aqui, ó ele tá meio molhado e ele tá mais murchinho mas quando ele tá bem volumoso dependendo do brinco que eu coloco nem aparece então eu sempre opto por coisas que vão aparecer e aí já junta que eu sou a aparecida de nascença aí já era e aí eu comprei também essa pulseira 2 reais também, gente a coisa mais fofa essa pulseira ó, com pingentinho de coração esse olhinho também não gosto dessas coisinhas acessórios vou tirar muito bonitinha tem um fechinho aqui, ó ela é nesse tom assim que não é prata é um tom mais pretinho sabe? é mais escurinho coisa linda eu amei 2 reais, gente que que é isso? agora eu vou mostrar pra vocês acessórios de cabelo esses aqui, gente eu não tenho cartãozinho tá? mas eu sei onde que eu comprei eu comprei ele na rua 25 de março mesmo o que que você vai fazer? você vai sentir o contrário da ladeira Porto Geral porque quando você atravessa a Senador Queiroz a 25 de março ainda continua do lado direito aqui vai ter uma loja de esquina na loja do lado foi lá que eu comprei tem vários desses assim, ó dessas tiarinhas na porta me chamou muito a atenção eu não sou de usar tiara mas eu tô pretendendo, né começar a usar mais acessórios pra cabelo e tudo mais e infelizmente não tinha, assim muitos modelos prata que eu gostasse esse daqui tem tipo umas pedrinhas no meio da corrente que eu achei muito bonito ficar muito fofo, ó olha que bonitinho que fica bem fofinho gostei bastante foi 3 por 10, gente foi muito barato essa daqui, ó já até postei foto pra vocês no Instagram usando ela já usei pra ir numa festa também essa daqui fica muito princesa muito maravilhosa olha isso, gente que coisa linda e aí eu comprei essa prata que foi a única assim que sei lá que eu achei bonita que me interessou ela é mais simplinha sabe tipo vários brilhos e eu tenho um problema com essas tiaras, gente que é que elas me apertam muito a cabeça aí o que eu faço quando eu vou usar eu deixo elas abertas assim em algum lugar não importa se elas ficam folgadas porque o meu cabelo em si, ó só o pouquinho que eu segurei já abriu mais o meu cabelo em si já segura, ó ai, fica muito bonitinho né, gente e aí que eu quase não uso esse tipo de tiara eu tava usando mais aquelas que tem um nozinho sabe, aquele modelo mais antiguinho e aí eu falei ah, eu vou comprar desse daqui também que eu acho que vai ficar bem legal e eu gostei bastante foi 3 por 10, tá agora eu vou mostrar pra vocês 3 modelos também de presilhas de cabelo também já usei eu usei essa daqui, ó que tem umas pérolas e uns strass em volta sério, eu achei muito bonitinho mesmo e aí foi 3 por 10 essas presilhinhas foi na loja Urarabiju é muito fácil encontrar ela fica praticamente colada com o shopping da 25 na própria 25 de março tá ali perto da FIF da Fashion enfim só que fica na mesma calçada do shopping da 25 e aí eu comprei essa daqui também ó essa daqui eu me apaixonei muito com essa estrela coisa linda demais eu queria que tivesse prata mas não tinha e tem essa daqui com pedrinhas de pérola e essas outras duas aqui em cima que são douradas torcidinhas achei a coisa mais linda e aí eu comprei também esse outro modelo aqui ó de coração que também fica lindo é que tem que pôr direitinho né gente mas dá pra vocês terem uma noção né fica bem legal porque o cabelo fica aqui por dentro ela é vazada né então fica muito legal eu gostei demais de comprar essas prisilinhas e assim nas outras lojas eu tava procurando não tava encontrando nenhum modelo que eu gostasse essas daqui eu gostei só que foi uma pena que a única assim mais prata é essa daqui as outras os outros modelos que tinham lá eram mais dobrados próxima loja gente é essa aqui ó Bup Shop tá é uma loja de bijuteria fica na própria 25 de março tá aí o número pra vocês fica ali acho que fica colada com a Urará que é a loja dessas prisilinhas aqui se não ficar colada tem tipo uma loja no meio delas duas mas é muito próximo mesmo 25 de março 1097 e aí que eu comprei essas argolas aqui ó de estrela gente a coisa mais perfeita linda maravilhosa sério eu amo brincos assim e ele é um brinco tipo de acrílico sabe mas eu não comprei no intuito de usar ele assim eu pintei um já de esmalte azul e eu me apaixonei eu comprei mais de um tá no total eu comprei quatro porque eu pretendo pintar quatro estrelas sim senhora foi cinco reais cada um eles são iguais de estrela de acrílico ele tem um tamanho legal também ó tá vendo já usei inclusive o azul nos meus stories vou pegar pra mostrar pra vocês olha tá aqui eu pintei com esmalte foi muito fácil chegar nesse tom eu passei acho que umas duas mãos de esmalte e fica muito lindo eu gosto como eu já falei pra vocês de coisas que destaquem no meu cabelo aí eu tenho mais três uma eu vou pintar de amarelo outra de rosa e outra de branco amei demais de verdade já usei bastante esse azul inclusive agora vamos para os acessórios que eu comprei mais recentemente tá foi também no bolsão de compras tá chama Alexandre Bijux tá aí o cartão pra vocês verem e aí eu comprei gente essa gargantilha coisa mais linda que eu já usei ontem eu amei essa choker demais ela tem um brilho muito bonito fica super bonita assim ó tá vendo no pescoço e faz muito tempo que eu tô atrás dessas chokers só que eu tava achando por um preço de 12 10 reais cada e eu falei não vou pagar tudo isso vou comprar só quando eu achar mais barato e eu achei por 5 reais cada uma aí eu comprei essa e comprei um outro modelo também que eu achei lindíssimo olha e vocês conseguem perceber que tem um brilho bonito né a peça são tipo bandeirinhas esse daqui achei bem bonitinho também faz 5 reais lá tinha várias opções douradas eu sempre vejo muita opção dourada e pouca prata mas eu sempre vou no prata porque é o que eu gosto mesmo falando em choker eu também comprei na 25 de março essa daqui de coraçãozinho que eu tô apaixonada muito, muito, muito linda gente sério eu amei eu não imaginei que ela fosse ficar tão fofa tão bonitinha assim no pescoço gostei muito é um prato assim bem bonito sabe, eu gostei bastante fica perto dessa loja aqui ó, Boop Shop ali na própria 25 de março e por ali tem um McDonald's e mais pra lá tem um tipo um galpão assim que é cheio de box lá vende muita coisa e aí bem na porta assim no box da porta mesmo tem uns acessórios e aí eu comprei essa choker prata lá gostei muito foi 5 reais gente compensou bastante achei maravilhosa aí gente que eu gostei bastante de ter comprado os acessórios lá na Danilo Bijuterias que são os acessórios de 2 reais e aí eu voltei lá e aí peguei outros modelos e gente é assim ó na Danilo Bijuterias tem um mínimo de compra você só pode comprar a partir de 10 reais ou seja você tem que pegar 5 produtos 5 peças e aí que eu fui lá e eu só queria comprar 2 colares que são iguais inclusive ó que são esses dois eu achei lindo o pingente de baixo e assim gente sinceramente eu acho que essa corrente até vai estragar sabe porque cara foi 2 reais só que eu comprei pensando no pingente que eu achei a coisa mais linda mais perfeita olha o douradinho que lindo também e eu tenho umas gargantilhas muito boas aqui então eu comprei mais por causa dos coraçõezinhos e aí eu vou tirar eles daqui vou colocar na minha gargantilha que é de um material melhor e aí vai ficar esse coração muito lindo brilhando 2 reais cada um e aí eu só queria levar isso aí a moça falou não moça a gente só vende a partir de 10 reais aí eu ah tá e ainda vem com brinquinho ó gente ainda vem aqui ó um parzinho de brinco bem bonitinho eu gostei bastante talvez eu use ele assim também o colar longo mas eu comprei mesmo com foco em deixar ele menorzinho com uma outra gargantilha também comprei esse aqui lá na Danilo Bijuterias tem um brinquinho aqui ó e esse é um pingentinho que vem nele eu achei bonitinho é simples mas eu achei fofo aí eu trouxe esse colar também foi 2 reais aí eu trouxe esse brinco aqui ó porque eu achei bonito mas é capaz até que eu dê pra alguém viu gente sendo bem sincera porque ele é dourado sabe nada contra dourado mas é porque eu realmente não uso muito e eu precisava chegar no mínimo de 10 reais pra conseguir levar o que eu realmente queria então peguei esse brinco dourado que eu acho que eu vou dar pra alguma amiga e aí por fim eu peguei esse brinco que eu achei a coisa mais fofa que eu comprei gente pensando nessa presilinha aqui ó olha que amor é o brinco de coraçãozinho com pérola aqui atrás é tipo um tecidinho sabe esse brinco é extremamente leve também vai ficar bem bonito com essa tiarinha aqui ó de pérolas já quero usar essas coisas juntas porque vai ficar muito fofo né comente aí você acha que pérola é coisa de véia eu não acho eu amo pra finalizar agora meus amores vamos o que as coisas coloridas dessa vida né porque vocês acham mesmo que eu ia ficar ali no prata no dourado não né bom gente rodeia 25 atrás desse brinco maravilhoso que eu sei que muita gente vai falar maravilhoso onde sua maluca gostos né meus amores eu queria muito esse brinco de pompom que ele é bem grande ele não é tão pesado quanto eu achei que seria ele é muito chamativo muito maravilhoso gente sério eu tô apaixonada real nesse brinco e assim gente eu tava encontrando de várias outras cores as bolinhas sabe e sei lá não tava gostando muito esse brinco foi 5 reais e eu comprei num shoppinho que fica na rua Miguel Carlos chama o nome do shopping é Rubi Shopping tá e foi ali logo no comecinho do shopping é bem fácil encontrar a loja é nova então eles não tinham cartãozinho agora eu vou mostrar pra vocês uns acessórios que eu comprei nessa loja aqui que chama Gisele Bijux eu comprei esse brinco que pelo amor de Deus não tinha como deixar ali pra trás eu amo esse tom de verde água gente e ele fica perfeito porque ele não fica assim sabe tipo uma argola ele fica assim então ele fica muito mais visível sabe a beleza toda dele eu comprei bastante brinco assim nesse estilo sabe que não fica assim virado igual uma argola ele fica assim bem redondinho achei maravilhoso esse aqui é um pouquinho pesado né acho que dá pra vocês verem por causa das bolinhas grandes mas assim maravilhoso foi 2 reais esse brinco gente vocês tem noção 2 reais é muito barato em todos os outros aqui que eu vou mostrar pra vocês também foi 2 reais eu vou começar por esse que é um pouco mais neutro né ele é begezinho com rosa eu gostei bastante dessa bolinha aqui embaixo colorida e olha que fofo gente aqui tem uma florzinha penduradinha tá vendo achei um amorzinho esse brinco e eu pensei muito nele enquanto a gente viaja sabe que a gente tá em praia piscina fica legal uns brinquinhos assim né de miçanguinha e ele é extremamente leve gente porque as miçangas não são muito grandes sabe eu achei ele super levinho foi 2 reais também tinha uma parede com tantos modelos foi difícil assim sabe escolher poucos e aí eu comprei esse daqui também que eu achei maravilhoso gostei das cores também da combinação de todas as cores olha achei muito lindo foi 2 reais também e pra finalizar gente os acessórios eu comprei esse aqui também e eu comprei porque eu gostei muito da junção das cores sabe tem pink escuro tem rosa claro tem um verdinho aí que ficou bem bonito deu um destaque legal tem roxinho foi 2 reais também então meus amores esses foram os últimos acessórios que eu comprei lá pela 25 de março espero muito que vocês tenham gostado aí de ver fiz a louca né gente mas eu acho que faz deve fazer gente mais de um ano que eu não faço vídeo de acessório aqui pra vocês no canal porque realmente eu fiquei bastante tempo sem comprar nada de acessório assim ainda mais nessa quantidade e aí eu fui me apaixonando encontrando lojas tão baratas de 2 reais então não pude deixar pra lá então comprei esses modelos todos espero muito que vocês tenham gostado comentem aqui pra eu saber qual foi seu acessório favorito qual você compraria se você já foi nessas lojas se você vai ir depois desse vídeo comentem aqui pra eu saber que é muito importante tá espero demais que vocês tenham gostado desculpa porque o vídeo ficou longo gente mas é que eu vou explicando um pouco das coisas e tudo mais e aí acaba ficando longo mesmo que eu gosto de falar então é isso meus amores deixa o like que é muito importante se inscreve aqui pra continuar comigo aqui na tela eu vou deixar outras opções de vídeos pra vocês continuarem agora vai assistindo eles que eu tenho certeza que você vai gostar muito aqui embaixo no bloco de informações sempre deixo gente nome do batom que eu tô usando esmalte endereço das lojas então clica aqui embaixo onde tá escrito clique aqui e aí você vai ver várias informações legais aqui também tá bom um beijo no Cora e até o próximo vídeo tchau